Dia 5 de 2 de 2021, aliás, 2022, dia 5 de 2 de 2022, nós estamos precisamente aqui na cidade de Faresbrito, em direção à cidade de Vase Alegre, o Amistoso contra a seleção de Assaré contra a seleção de Vase Alegre, tá bom? O Amistoso, só lembrando que é a preparação da Copa Cariri 2022, a seleção altaneira com a seleção de Crato, o Crato venceu aí a seleção de Altaneira com 2 a 0, e agora é a vez de Assaré se preparar, né? O Assaré que tá se preparando também pra Copa Cariri 2022, e tá indo pra cidade de Vase Alegre, nós estamos aqui com o atleta, aqui o atleta que é ao meu lado, como é teu nome? Gabriel. Gabriel, Gabriel, mas você tá vendo aí a preparação da seleção de Assaré pra essa Copa Cariri 2022, rádio Simona Web, garoto de beleza diretamente de Faresbrito, chegando até a cidade de Vase Alegre pra acompanhar esse Amistoso da seleção de Assaré contra Vase Alegre. Boa tarde, então, vem nos preparando forte a semana toda, vamos fazer esse Amistoso, espero sair com a vitória, e vamos jogar forte, saiu. E o primeiro jogo já é contra a equipe disso? Vase Alegre. Não, lá a Copa Cariri, pega Vase Alegre? Não, Santana do Cariri. Ah, Santana do Cariri, lá, né? Isso, lá. Lá no campo de Santana? Isso. E como é que você tá vendo aí a preparação do time até lá? Então, o treinador Murilo vem preparando a nossa equipe muito forte, tanto fisicamente como taticamente, e vamos aplicar isso no jogo, não só no treino. E me diga uma coisa, é a primeira vez que você tem uma oportunidade de uma seleção? Não, não, já venho jogando há vários tempos, graças a Deus, sempre tô participando da seleção Assaré. Isso, sempre participou tanto de quadro como de campo? Isso, tanto de quadro como de campo. Muito bem, isso aqui o Gabriel falando, ó Murilo, Murilo, tá dando aqui uma refletida, tá mal vivo, viu? Tá mal vivo. O Simão já tá lá, com certeza, tá gravando aí nossas entrevistas. Murilo, boa tarde, Raio Simão na web, fazendo aqui a viagem, né, da equipe de Assaré. Como é que tá aí a expectativa pra esse amistoso? Esse já é terceiro ou quarto amistoso? É o amistoso que nós vamos fazer logo mais contra a equipe de Vazalega, é bom porque a gente vai observando as seleções que estão na Copa Cariri. E dessa forma a gente vem procurando desenvolver nosso trabalho e, ao mesmo tempo, é definir a equipe titular pra competição. A equipe ainda não tá totalmente definida, ainda não, né? Não, nós ainda temos algumas posições que a gente tá analisando os jogadores pra ver qual é a melhor formação pra competição. Muito bem. E o Assaré também se prepara também pra formar aí a seleção e futsal também, né? Você tá na coordenação também. É, a seleção de futsal, nós já estamos treinando, tem uma grande competição no dia 12, em Saboeiro, com a presença da seleção de Assaré, Saboeiro, Tauá e Oroz. E aí, rapaziada, aqui as informações diretamente aqui da Rádio Simão na web. Vamos pegando aqui a pista agora, viu, Simão? Nós estamos pegando a pista em direção ao Vazalegre. E, Murilo, vamos... Como é que você tá vendo aí o foco com relação à seleção de Santana? Você já tem conhecimento aí da preparação dela durante a semana ou não? Cara, Santana não fez nenhum amistoso ainda. Eu tenho poucas informações da seleção de Santana. Essa semana eu procurei saber alguma coisa sobre a seleção de Santana, mas até agora acredito que só estão treinando. Não consegui nenhum amistoso ainda, então, pra gente, tá sendo uma seleção assim, que a gente não tem nenhum conhecimento. Vai ser desconhecida. Esperamos até o dia do jogo, pra gente ter alguma informação. Muito bem. Garoto Beleza, trazendo aqui as informações 5 no 2 de 2022, aqui na Rádio Simão na web. Garoto Beleza, mais uma vez, acompanhando aqui a seleção e a Assaré. Dessa vez, toda a cobertura da mídia da Rádio Simão na web, ao vivo, direto aqui pra região. Nós estamos aqui, precisamente, no asfalto, né? Aqui na estrada, o ventinho gostoso, o clima bom, jogador ansioso. Aqui, Simão, tem uma vinha, tem um cafezinho pra gente ir tomando de vez em quando. Aqui tá maravilha, viu? Aqui assim, Rádio Simão na web, a melhor da NET, aqui na cobertura dos amistosos das seleções. A Saré, Altaneira e outras regiões que a gente vai acompanhar. Para o programa da Rádio Simão na web, esporte aqui com o Garoto Beleza. Trazendo aqui a região. Ontem, nós acompanhando a seleção de Altaneira, né? Que perdeu aí pra equipe do Crado, o amistoso de ontem, se preparando também pra Copa Caribe. Valeu, Simão! Aquele abraço. Estamos de volta daqui a pouquinho. Três horas em ponto aqui, tá bom? E o telefone, você quer saber, aonde é que você quer saber, onde é que o Garoto Beleza tá? É facinho, viu? 11-981-2740-60. Você manda sua mensagem de texto e o Garoto Beleza manda seu abraço lá de Vaz Alegre, tá bom? Beleza? Então fica ligado, fica comigo aqui na Melhor da NET, viu, Gabriel? Aqui assim, é o brilho e a cor. Rádio Simão na web, a melhor da NET. Com ele, o Garoto Beleza. Vamos aí de barões da pisada, pra fazer a pisada pegar legal, é aqui na Rádio Simão na web, Garoto Beleza. Diretamente de Faresbrito, na estrada, em direção a Vaz Alegre. Alô, Vaz Alegre, tamo chegando! É, tem uma banda lá chamada Rasgalata, né, meu amigo Rasgalata, da banda Rasgalata, aqui na Brás, tamo chegando em Vaz Alegre. Fica ligadinho, o Garoto Beleza chega já aí, viu? Valeu, um abraço!